Eu corro com quem sabe fazer o corre correr É matar ou morrer na intenção de vender, de lucrar e saber Hoje eu vou matar o tio do Nego Ney Aí parceiro, hip hop eu sei, acabou contigo solta a base aí DJ Regudeia o caralho, minha rima é um atropelo, barbeiro pega elevador pra descartar seu cabelo Cê vem pra caralho, quer sentar pro Nego drama, bagulho tá dando te ligando pra com teu rima aqui toda semana Aí tranquilidade, eu sigo na batida, teu cabelo parece até sopa de carne moída Aí amigo, tu quer gastar o meu? Não dá pra entender mano, na moral tu já perdeu Carne moída é o caralho e eu mando aqui na brisa, você que é viado gosta lasanha de linguiça Veio pra cacete, quer tentar comigo rapa, bagulho é muito doido, eu vou te assassina Tranquilidade, eu faço ritmo e poesia, o meu hip hop é sem homofobia E eu não sou viado não, porque se eu for meu parceiro eu roubo tua profissão Roubo a profissão, nada, bagulho é muito doido e eu mando na improvisada Sabe por que? Eu mando aqui no abismo, eu vim da favela nessa porra, eu também luto quanto racismo Tranquilidade, ele veio do abismo, Geravil, tu veio do abismo, teu talento caiu Aí parceiro, o hip hop eu tenho dom, é tudo de resposta, aula de improvisação Meu mano, e você tá fanguando, eu sou tipo Ronaldo Fenômeno, as vezes caiu mas me levanto Tá tranquilo mano, e você quer gastar, eu lembro do que eu chego fazendo pra argumentar É Ronaldo Fenômeno, o cara não é esperto, fala de viado e depois assume que come traverco Protocolando Tem como o drama termina Eii 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 eiii eii eii Vira o beat Uou 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 Eu sou Inside, eu tô pronto pro fight Valeu Filaine, volta pro Masteronite É feio pra caralho, sabe que eu te gasto Sem negar no papo golado, tá ligado parceiro que eu sou devasto E aí, hoje eu mato o Maquê Lelê Aí parceiro, mando no instrumental Tu tenta me gastar, mano, mas tu manda mal Maquê Lelê, sensacional, cuzão Hoje eu sou france, sou campeão mundial Se é fraco demais e nem tenta Bagulho é muito doido no freestyle, meu parceiro, cobrinha Aí na moral, meu amigo, mando free Não adianta, meu parceiro, eu vou te destruir Hip hop é de verdade As tem na camisa, eu te ensino hoje a relatividade Relatividade na improvisada Você fazendo hip hop, tudo é relativo em parada Bagulho é muito doido, eu mando bem assim Eu vou jogar o tempero aqui, vou fazer um miojo nissim Aí na moral, meu parceiro, eu fico puto Eu que sou miojo, ele que goza em três minutos Aí não dá, acabou contigo Na moral, solta o grito, meus amigos Eu não gosto em três minutos Na sagacidade, eu peguei Tu irmã, ela me chamou de negão do WhatsApp Um roubou a vez do outro, terminar, tá valendo Eu quero ouvir muito barulho Para quem gostou mais a rima do MC Estudante Eu quero um barulho para quem gostou mais a rima de Negodrama Para tirar dúvida, Negodrama É estudante Negodrama classificado para a próxima Eu quero ouvir muito barulho para quem gostou mais a rima de Negodrama